Quando eu falo que estou acessando o seu subconsciente, eu estou falando metaforicamente que eu estou acessando uma parte da sua mente que busca os melhores recursos nas suas próprias memórias, reorganiza tudo aquilo e devolve da maneira mais ajustada. Por isso que, às vezes, depois de algumas sessões de hipnose, o cliente fala assim, não consigo mais fumar, não vem mais à vontade, o que aconteceu? Porque foi tão arraigada aquela nova crença, aquele programa está rodando tão bem, ele está tão mais forte do que o outro, que ele abandona o outro. Ele, por si só, abandona o outro. Por isso que ele abandona uma fobia. Todas as fobias, problemas imaginários, estão aqui no subconsciente, gerando imagens, sons e sensações que não são reais. São apenas uma interpretação da sua memória.